Ocorreu no último sábado, no Campus 2 da FEVALLE, o Idioma Show. O evento contou com diversas apresentações dos alunos. Durante toda a manhã, a escola de aplicação da FEVALLE recebeu mais uma edição do Idioma Show. O evento tem como objetivo demonstrar a importância da fluência em outro idioma, de uma forma mais descontraída. Bem, é uma integração entre as disciplinas inglês e espanhol de língua estrangeira aqui da escola. E o evento que a gente está promovendo hoje é o evento que acontece todos os anos, onde a gente apresenta junto com os alunos o que eles já vêm trabalhando durante o ano, né? Nas disciplinas, na aula, todos os dias, né? Então eles vão apresentar desde as etapas iniciais, tem alguns vídeos do ensino médio, todos com algum tema, alguma coisa ligada ao ensino de língua estrangeira aqui na escola. Depois de muita teoria, os alunos mostram tudo o que aprenderam em sala de aula, em forma de músicas e danças, focadas na língua inglesa e espanhola. Eles vão desde dança com música, vídeos onde eles interpretam, fazem clipes das músicas, eles mesmos produzem, né? Em aula, inclusive. E tem algumas bandas aí, entre os alunos formam bandas, né? Inclusive fora da escola, né? Então a gente convida eles para vir aquele dia, para mostrar um pouquinho do que eles já aprenderam. Esse foi o oitavo idioma show, e as crianças que estiveram nas edições anteriores esperam ansiosas durante o ano para participar do evento. Eu espero desse que seja muito legal como os outros. Sim, eu já participei um monte de vezes e eu adoro o idioma show. Música